Isso aí, negado. Hoje a gente tá aqui no XR3 do Álvaro. Com emoção. Com emoção. Com emoção, com emoção. A gente tá pedindo com emoção. A gente só tá mostrando aqui só, ó. Já até ligou o ar-condicionado, pra não passar calor, que eu tô suando igual o Camilo, véi. Ó, tudo originalzinho, reloginho, retrovisorzinho central. Tá piscando alguma luzinha de combustível ali, ó. É, problema no painel, velho. Tem que ter um probleminha, né? É, normal. Ih, bobe gelo, né? Peraí, peraí, peraí. Tá, tá. Filma nós saindo aqui, que ele vai dar uma fritada. Eu tô rouco. Opa. Normal, tá pegando. Deve ter encostado no... Deve ter encostado o escape no chão, ele... Não, peraí, peraí, dá uma motinha. Pode ir, pode ir, não canto a ela, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir. É, vai devagar aí, por causa do buraco. Pode ir, pode ir. Pode que agora não pega mais. Pode ir. Peraí, peraí, que tem o nosso amigão. Lerdo, o tardaruguinho não sai da frente aqui. Vamo lá, negada. Aí, Herma, sentiu o segundo estágio, Herma? Caralho, nunca fiz isso com o meu, hein? É, tem que pegar uma florzinha mais... Mais sortida. É que é prudente, essa hora tá lotada, é meio embaçado, cara. É bom, é bom quando é bairro novo, velho. Ah, só rodovia, né, mas é tudo longe. Se ele dona do bairro novo também é da hora. Nossa, o cheirão de bomba, acho que é lindo. É, ó. Isso que foi pouquinho, hein? Foi pouquinho. Olha, vai mesmo, né? Não tem essa coisa de cara. Isso se chama XR3, esse motorzinho AP 1.8. Lendário, né? Sai fritando, vai. Pessoal não abre espaço, é foda. Não dá pra testar. Ah, mano. Descrama, mano. Mas mesmo assim, dá um tranco. Pô, tem que ver se o motor tá encaixado da hora. Tá, tá encaixado aqui. Tem um colher meio que saiu, velho. Deixa um desse aqui. Deixa o sinareiro abrir, aí você sai fritando. Por aqui, será? Por aqui dá pra... Tem uma rosinha da hora? Não tem, velho. A única coisa aqui agora é só aqui mesmo, velho. Deixa todo mundo sair, aí você sai. devagarzinho, liga pros calertos aí, sei lá. Pros calertos? Aí você sai fritando. Quanto giro vai quando você pisa? Sete mil. Sete mil ele limita. Limita isso aqui? Não. Não, ele limita assim, o giro do motor, né? Ah, o giro. Olha lá, pessoal. Secentinha por hora. Oitentinha. Quase cem, reduzindo. Seguindo. Quase cem, reduzindo, porque não tem espaço. O centro da cidade é embaçado. Vira próxima de a esquerda aí, ó. Aí sobe a Pedra Amaral. Deixa eu ver se faz a subidinha da... Ah, a subidinha da Pedra Amaral? É. Tem que pegar um dia, um sábado à tarde, qualquer coisa, né? Vai na pista, aí você dá um pau mesmo. Vira pra casa lá, né? Eu lembro, hein? Pega o Washington ali, que tá boa agora. Pode ir. É isso aí, galera. Se esse XR3 parrou, você não acelera do lado, não. É o arzinho, viu? É. O arzinho ligado. É, o arzinho, ó. 1.8, o ar ligado, viu? Tá fazendo todo esse regaço com o ar ligado. Falou que vai dar pau numa 300 agora, fazendo graça do lado. 300 que dia. Ah, não tem jeito, cara. Não tem jeito. A galera... É. A galera não deixa... Não dá espaço pra lá passar, então não é bom ficar riscando, não, que... Mas isso aqui fosse turbo, cara. Se fosse turbo, ia voar, não ia andar. Ah, faz. Ia voar, né? Ia voar. Pode virar a próxima direita, hein? Fritz Jacob, isso. Eu não tenho ouvido na direita aqui. Isso. Ela desce, essa aqui é a Fritz. Essa aqui não desce. Desce, é a Fritz, cara. Fritz Jacob. Eu sei por causa do semáforo. Pô, você... Eu pensei que primeira, mano, dá 7 mil giros, ia quebrar meu motor. Você acha? Vai ficar meio assim, mano. Você pode sair fritando de primeira se você puxar o freio de mão, Herman. Puxa o freio de mão e faz um burnout. Tipo, você vê, ele vai soltando o freio de mão devagarzinho. Ele sai fritando. De primeira, velho. Próxima à esquerda, ó. Joga. Aqui na Boa Vista é horrível, mano. Vai ter dois... Vai ter dois quarteirão pra você dar uma puxadinha. Viu? Vai ter dois quarteirão aí, ó. Primeiro quarteirão, aí tem uma valeta. Depois do primeiro do... Depois do... Sobe aí. Depois do primeiro quarteirão, aí tem a... Tem a valeta aí, ó. Aí você tem dois quarteirão pra você pisar. Agora você tem dois quarteirão livre. Eu desmonto. A sandália puxa pra trás, né? É, é que ele ficou com medo do pari aqui, ó. Ficou com medo do pari, mas dava pra ele puxar mais. Ó o carro bom, aí é... Ó, esse daí é chique. Esse aí é clássico. Esse aí é pedaço de carro, não é carro. Esse tiozinho eu conheço, eletricista, velho. O cara até ganha bem, mas não... Não troca de carro? Não troca. Nenhum. É isso aí, negado. O rolezinho de XR3, quase turbo, ainda não. Quase turbo, velho. Entendeu? E é isso aí. Já, já. Sente a pressão do motorzinho AP. Ele puxa o giro rápido, velho. E aí? Rapaz. Vamos tomar café, negado? Vamos tomar café, pessoal. Vamos tomar café. Rapaz. O Herman precisa tomar o maracují, né? Ficou emocionado. Ele falou assim que ele achou que o motor dele com...